a nossa senhora e vou na cola do Felipe em ou ou não o radarzinho e o outro radar depois depois da ponte estamos na divisa dos estados de Bahia e Pernambuco saindo de Pernambuco e entrando na Bahia bom, já passamos a metade do caminho já? já aí, ó mais um radar caramba, a média do meu caminhão está 1.1 a média do meu, só Deus sabe 1.3 está o meu 1.3? até que está bom só porque eu falei do tráfego, a gente vai pegar tem dois ali na frente ah, eu já comecei a ficar para trás o Ed está distante do restanho estou longe também estou longe dele eu consegui pegar o vácuo nossa, curva e subida conseguiu pegar o vácuo ó, vamos fazer uma tangência aqui eu tenho um automobilista 1 eu tenho 1 e o 2 eu tenho também eu tenho 1 e o 2 eu tenho 1 e 2 você tem 1 e o 2 eu tenho também no jogo, eu tenho 1 e o 2 não, eu tenho 1 e o 2 não, eu tenho 1 e o 2 a gente pega, ué pra instalar qualquer outro jogo. Eu soltei o Euro Truck e o American Truck instalado. Ué, e o que aconteceu com o teu HD, ou men? Não, é que assim, eu tenho um SSD de 240 GB, que tá o sistema, né, e eu tinha alguns jogos nele. E eu tinha um segundo HD, mas o segundo HD quebrou e eu não tive a oportunidade de comprar ainda. Ah, aí complicou, né? É, então, aí eu soltou com o SSD de 240 GB. Então, é o Euro Truck, o American Truck e o PUBG, só que tá instalado mesmo assim, mas nem consigo mais atualizar ele, porque as atualizações dele é gigantesca a cada 15 dias, então, tô com dois jogos, na verdade, só instalado. E agora a boca ficou escura. Estou indo essa subida enganosa. Eu vou ver se agora, em novembro, na Black Friday, eu consigo pegar alguma promoção boa aí. Agora a boca ficou escura. Vem alguém aí? Vem carro. Tá vindo um carro. É, rapaz, o Yuri ia entrar podando dois, hein? Ah, caramba. É, então, eu ouvi que o Edge tava junto, aí também não ia ter espaço pra se dar assim, cara. Ah, não, mas aí entra passando os... Ah, vem um caminhão agora. Vem um caminhão agora, vem um Volvo aí. Depois do Volvo, tem um carro também. Caramba, cara. É, não vai dar, não. É, não vai dar, Ed. Perder uma chance. Rapaz, que isso? O último é o ônibus. O negócio desceu de ponta cabeça aqui, viu? Pois do ônibus não... Nada, eu posso... Vem vindo um caminhão agora, um Scania branco. E aí? E atrás dele um carro. Pô, o tráfego não tá colaborando, não. Alguém precisa parar no posto, não? Não. Depois desse aí, no próximo posto, tem que parar. Ai, caramba. Depois do carro atrás da Scania, vem alguém? Não. Não. Então é nóis. Será que vai? Nossa, aquele bitrem lá na frente é vocês? É, eu ultrapassei uma van agora. E eu tô ultrapassando agora. Ó, pode me passar aí. É um subidão aí agora. Agora vai entrar. Ó, pessoal, tá vindo um ônibus aqui, ó. Ué? Não, um caminhão. Um caminhão. Esse aí nasceu no caminho. É, tá no caminhão aqui. Mais um caminhão. Nossa. Vocês aí nasceram, cara. É que vocês já estão longe, né? Vocês já estão ficando longe de mim. Daí por isso que isso acontece. Eu vou falar pra vocês que vai dar pra terminar essa viagem, hein? Mas a subida agora é cabulosa. O seu também tá travado no 90 ou restante? O meu tá travado onde o pé alcança. O meu tá travado onde o pé alcança. Nossa senhora. Subida cabulosa. Tá subindo em quarta. O que é isso? 35 tá chegando aí nos dois? Tá louco. Aí, o Estânio. Tá louco. Tá podando o Estânio. Vamos dar sinal de luz aqui, ó. Ó, 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 ó. Vem, vem e passa agora, irmão. Agora acabou a inércia do meu caminhão. Agora se foi. Ah, é. Cada distância toda. É, essa van que a gente passou ali. Ela deve ter bem ficado feliz. Bem feliz com vocês. Passou ela, despegou a subida. Aham, e depois pegar a subida e a subida 30, porra. Ixi, essas curvas pra frente aí, bicho. Aqui não vai dar pra embalar muito, não. Cara, cuidado, hein. Pessoal, cuidado. Essas curvinhas aí são medonhas. O Redarder não segura. Cuidado, hein. Cuidado, hein. Cuidado. A gente não quer fazer igual um louco aí, esses tempos aí que tomou. Por coincidência, era uma caçamba também, né. Rapaz, olha que curva medonha, bicho. Nossa, todas curvas medonhas aqui. Cuidado, eu falei cuidado aí, porque... Eu já passei por aqui uma vez, eu sei o que que é isso aqui. Bom, em Salgueiro, a gente vai virar esquerda. E a van segue atrás do Juliano aqui. A van deve virar em Salgueiro. Pessoal, a gente tem até terça-feira, às 19 horas, pra entregar carga. Se vocês quiserem parar, nesse posto aí, ó, vamos parar, daí a gente avança o tempo. Tem posto aí? Tem um posto aí na frente, não tem? Prepare-se para... Ah, mais pra frente ali. Tem na esquerda. Tem que virar, né? Ai, meu Deus do céu, o que que essa van fez, mano? A van parou antes, tá? Parou lá no cruzamento, lá, bicho. Ó, tem um posto bem grandão ali, ó. Dá pra gente parar, dormir, comer uma sopa. Vire à esquerda. É, tem que ser posto grande pra caber o rodotrem. É, é verdade. Eu acho que eu sei por que o limpador desse caminhão não funcionou. Ele tá com um estágio só e eu tô com aquele sensor de chuva acionado. Aí, o caminhão velho não tem isso, né? É, daí ele bugou. Tem que eu vou... Ele não entendeu essa tecnologia, né? É, eu vou mandar lá pro Ricardo pra ele corrigir isso. Essa é uma coisa fácil, é... É linha de death, só. Ó, dá parar aqui na frente do posto mesmo, que eu não vou lá pro fundo, não. Eu vou aproveitar e abastecer. O meu vai até o fim. Parar aqui mesmo. Nave estacionado. Vou aproveitar e abastecer, então. E aí a gente já repetir as curtidas. Vamos dar uma caminhada pelo posto. Achar os amigos. Ver o que tá acontecendo. Ver o que tá acontecendo. Nossa, o dia que o personagem sair aí, o pessoal vai ficar parado no posto. O Golf parado aqui. Tem uns cone aqui. O caminhão do Matsumoto aqui. Já deve estar dormindo esse japonês. Olha aí, o Matsumoto tá dormindo já, velho. Olha aí, cara. Espanha. Eu já vou aproveitar e abastecer, já deixar o Bruto abastecido. Vou correr atrás do restante aqui. Se alcança ele. Ah, me acordaram aqui. Pô, é sacanagem, velho. Acordaram com o Matsumoto, velho. Foi mal, foi mal. Yuri com o caminhão em port... Ah lá, o Yuri. Gente, ó o Ed. O Ed com o seu Mercedes. Cadê o Yuri? Ah, tá aí o Yuri com... Nossa, eu vou ser o único que vou dormir lá na frente. Olha, 445 litros de combustível. Rapaz. E o veículo? Vamos entrar de volta no veículo. Olha, esse cara do Peugeot aqui, ele vai ficar bem feliz comigo. Ele vai ficar bem feliz comigo. Ele vai falar assim, nossa, que caminhoneiro gente boa. Aqui, ó. Ah, mas eu deixei espaço pra ele sair. Ele consegue sair de boa. Ah, é. Como que parou do meu lado aqui o Ed? O Ed vai ter que ir lá na direita, eu acho. É. Vou esperar vocês se acomodarem aí pra avançar o tempo, pra não dar nenhum bug. Fazer uma volta e parar do lado aqui, Ed? Exatamente. Ah, achei de esquema. O Yuri reformou todo o caminhão dele. Qual que é reformei? Ué. O velho. O velho, ué. É igual o meu. O meu tá reformado também. Esse aqui é bem cuidado desde zero. Ah, entendi, entendi. O meu, ele é reformado. Esses pau verdes, inferno. A última vez que eu pego pau verdes. Mentira, mentira. Tchau. 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 Tchau, tchau.